As obras do Centro de Excelência do Café em Varginha estão avançando e passaram por visitação dos gestores essa semana. Uma estrutura que promete ajudar no desenvolvimento do setor produtivo. As obras do Centro de Excelência em Café e Cultura estão sendo realizadas no bairro residencial Alto do Vale, em Varginha, no sul de Minas. Com investimento de mais de 13 milhões de reais, o Centro vai contar com uma estrutura de quatro laboratórios, salas de aula, espaço para convenções e exposições, além de uma área para pesquisas e experimentos. As obras estão adiantadas e a previsão é que as atividades comecem no primeiro trimestre do ano que vem. O objetivo é ser um centro de inteligência e inovação para a cafeicultura, formando técnicos profissionais, servindo aos produtores, aos cafeicultores mineiros, do sul de Minas e também do Brasil. Ou seja, estamos em sintonia com o produtor rural, com a cadeia do agronegócio café, ou seja, agregar valor ao café para o cafeicultor, treinando e capacitando uma mão de obra especializada. A intenção é que o centro seja um espaço para incentivar a pesquisa e também capacitar profissionais. É importante porque ele vai ter oportunidade, muito próximo dele, dele o produtor, dele o cafeicultor, de gozar de vários benefícios, como faculdade, como laboratório, como aprendizagem, como curso prático, enfim. São muitos e inúmeros benefícios que o produtor vai estar próximo dele e ele vai poder tirar benefícios disso. Vejo também a possibilidade de a gente estar ampliando as parcerias, visto que aqui teremos parceiros atuando conjuntamente e essas parcerias poderão estar sendo levadas também para campo, no sentido da gente aumentar o número de eventos, o número de programas especiais, de assistência técnica e gerencial. Então eu acredito que nós vamos ter aí um grande empurrão, no sentido da gente melhorar, causar aí uma estratégia mais positiva para toda a regional. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, juntamente com as federações que fazem parte da instituição, idealizou a construção de 10 centros de excelência no país, com diversas cadeias produtivas. Varginhas será o terceiro centro a ser inaugurado e aqui a referência será o setor da cafeicultura. O café representa 60, 70% da receita dos municípios, ele faz parte da nossa vida e faz parte da parte econômica da região. Foi com a ajuda dos produtores rurais que o projeto foi elaborado. Com isso, os sindicatos serão beneficiados com o serviço prestado. Através do sindicato, através da participação dele no sindicato, como associado, sabendo disso, reivindicando isso e levando essas informações para o Senar Menegro e para o Senar Nacional. Aqui dentro vai ter muitas oportunidades de cursos do Senar para ser feito aqui dentro. O sindicato vai estar com os produtores próximos, vai ter uma interligação direta com os produtores, vai poder estar junto nas faculdades, filhos de sindicalizados, esposas, todo mundo vai poder participar ativamente e muito próximo do produtores. O Centro de Excelência em Café e Cultura está sendo construído aqui em Varginha e será inaugurado até o final deste ano, em 2020, e iniciará suas atividades em 2021, por volta de janeiro ou março. É a iniciativa do sistema FAEN de Senar e NAIS, juntamente com os sindicatos, principalmente os sindicatos produtores rurais de Varginha, com o apoio da Prefeitura Municipal de Varginha e também da Fundação Procafé. Varginha foi escolhida como a cidade para receber o Centro de Excelência da Café e Cultura pela importância e representatividade no setor cafeiro. Minas é o estado que tem a maior produção de café e o sul de Minas é a região com maior participação. Minas Gerais tem uma vocação muito forte para o café e o sul de Minas representa mais de 50% de tudo que se produz no estado. Então, o Centro de Excelência aqui em Varginha, estrategicamente muito bem localizado e a ideia do sistema FAEN é justamente trabalharmos a cafeicultura, a excelência da cafeicultura e o resultado. Nós divulgarmos e estendemos para Minas Gerais e o Brasil como um todo. Além disso, a expectativa é que o Centro de Excelência ajude na economia da região e na geração de empregos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto